Não! 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 Olá, boa noite pra você. Mais uma morte por dengue. Sobe para nove o número de vítimas da doença no DF este ano. O número é quase cinco vezes maior que o mesmo período do ano passado. Câmeras de segurança ajudam polícia a identificar quem atiou fogo em um morador de rua no Gama. E ainda, a Força Nacional vai reforçar a segurança da esplanada dos ministérios às vésperas de manifestações marcadas para a região. A medida foi autorizada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A oposição chamou a decisão de autoritária e antidemocrática. E na edição de hoje, você vai ver também. Jardineiro é preso por tentar estuprar jovem no Lago Norte. A vítima conseguiu escapar porque reagiu usando um guarda-chuva. GDF promete demitir servidores da saúde que não cumprirem regras com qualidade e lealdade. E na reportagem especial sobre o aniversário de Brasília, será que depois de quase seis décadas já temos prato típico para chamar de nosso? As principais notícias do DF e em torno, você acompanha a partir de agora, no Jornal SBT Brasília. A gente começa a edição de hoje com a tentativa de homicídio contra um morador de rua no Gama. Ele teve o corpo incendiado enquanto dormia. As informações iniciais passadas para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros de que duas pessoas que passavam em um carro preto teriam ateado fogo no homem não foram confirmadas pela Polícia Civil. O crime partiu de uma discussão entre moradores de rua, como mostram essas imagens gravadas pela câmera de segurança do comércio em que eles costumam se reunir. A mulher joga álcool na direção do homem, que começa a pegar fogo e sai correndo, desesperado. Os outros moradores de rua tentam abafar as chamas com tecidos. O crime foi embaixo da marquise desta lanchonete, que fica no setor central do Gama. Dorivanda Silva Mota, de 43 anos, foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Regional da Cidade. Depois foi transferido ao Hospital Regional da Asa Norte. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus nos ombros, nos braços e no rosto. Segundo a Secretaria de Saúde, Dorivan está estável, respirando sem a ajuda de aparelhos e não corre o risco de morrer. Os depoimentos colhidos pela Polícia Civil apontam que tudo começou porque o homem teria se negado a comprar mais pinga para a autora do crime. As testemunhas disseram ainda que os dois tiveram uma competição antes para ver quem bebia mais álcool. Então, o que aconteceu ali, é o que nós verificamos, até porque ela foi encontrada com cachimbo, eles consumiram muita bebida alcoólica, fizeram uso de drogas, então gerou toda essa questão. Nós vamos continuar nesse caso com a Marcela Franco, agora ao vivo da 14ª DP, porque a moradora de rua foi presa. Boa noite, Marcela. Boa noite, Willi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, ela foi localizada e presa hoje próximo à região ali do Hospital Regional do Gama. O nome da moradora de rua que ateou fogo no colega é Kelly Nayara do Nascimento Brasil. Ela tem 25 anos e confirmou que ateou sim fogo no colega. Agora ela deve responder por tentativa de homicídio qualificado pelo uso de fogo e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. A delegacia que investiga o caso, a 14ª DP, vai comunicar a prisão da moradora de rua nesta quinta-feira. A partir daí, ela tem até 24 horas para passar por uma audiência de custódia, onde aí sim, a Justiça deve definir se converte o flagrante em prisão preventiva. Willi. Obrigada, Marcela. Garis das empresas Valor Ambiental e Sustentari decidiram retornar ao trabalho hoje, no início da tarde. Eles estavam em greve desde a meia-noite para pressionar por aumento salarial. A categoria queria um reajuste de 16%, mas decidiu aceitar a contraproposta das empresas de apenas 4%. Também ficou definido que eles vão receber um valor maior no ticket alimentação e que vão poder aumentar o número de dependentes no plano de saúde. O acordo foi aprovado ainda nas primeiras horas desta quarta-feira, durante a Assembleia na Esplanada dos Ministérios. E falando em Esplanada dos Ministérios, foi publicado hoje, no Diário Oficial, um decreto que permite o uso da Força Nacional de Segurança durante manifestações populares. Vamos ao vivo com a Evne Araújo. Qual foi a justificativa do governo, hein, Evne? Boa noite para você. Oi, Willi. Boa noite. Bom, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a medida tem em vista as grandes manifestações que estão marcadas para a região nas próximas semanas. Entre elas, o Dia do Trabalhador, também o Movimento contra a Reforma da Previdência e também dos povos indígenas. A portaria é assinada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os agentes da Força Nacional vão fazer o patrulhamento da Praça dos Três Poderes e ao longo de toda a Esplanada dos Ministérios. Vão ser 33 dias de reforço que começam a valer a partir de hoje. A medida pode ser prorrogada caso seja necessário. A zona central da capital do país é conhecida como o polo de protestos e também de confrontos. De 2015 para cá, por exemplo, foram diversos casos de depredação do patrimônio público. O governador Ibanez Rocha se manifestou favorável à decisão. Já a bancada do PSOL na Câmara Federal apresentou um projeto que pede a suspensão da portaria. Para o partido, esta medida é uma forma de cercear a liberdade de manifestação e também um grave ataque à democracia. Obrigada, Evne. No Lago Norte, um jardineiro foi preso por tentativa de estupro. A vítima é uma estudante que voltava da universidade no mesmo ônibus que o suspeito. Ela só conseguiu escapar dos abusos porque reagiu usando um guarda-chuva. O homem foi identificado com a ajuda das câmeras de segurança do ônibus. Na imagem, Ayrton de Almeida Galdêncio, de 36 anos, aparece embarcando na rodoviária do plano piloto. De acordo com a polícia, ele desceu na QI 11 do Lago Norte seguindo a passageira de 18 anos. Ao caminhar cerca de 100 metros, ela acabou sendo atacada por um indivíduo que ela desconhecia. Graças a Deus e graças à reação da vítima também, ela acabou fazendo uso de um guarda-chuva para se defender e acabou espantando esse indivíduo criminoso. Ayrton foi preso no trailer onde mora próxima à delegacia de polícia do Lago Norte. Ele trabalhava como jardineiro e ajudante de serviços gerais. Aqui na delegacia, Ayrton foi reconhecido por funcionários do ônibus e pela vítima. A jovem contou que já desceu do coletivo com medo, porque percebeu que o homem estava se masturbando perto dela. Ayrton vai responder por tentativa de estupro e possível prática de ato libidinoso. O jardineiro já tinha passagem pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no primeiro trimestre deste ano, foram registradas 21 tentativas de estupro aqui no DF. Agora, quanto a estupros consumados, foram 126 casos nos primeiros dois meses do ano. Agora a gente vai ao vivo com a Berenice Leite, porque pela terceira semana consecutiva, aumentou o número de mortes por dengue aqui no DF. Já são quantas este ano? Conta pra gente. Berenice, boa noite pra você. Oi, Willi, boa noite pra você. Olha, já são nove mortes confirmadas. Boa noite também pra todos que nos acompanham. A maioria na região norte, que envolve Planaltina e Sobradinho. Nesta cidade, já foram confirmadas três mortes. Além disso, também tem uma preocupação, principalmente com as áreas consideradas de maior risco. Continuam sendo Itapuã, Paranoá e São Sebastião. Desde o início do ano, foram registrados 8.695 casos prováveis de dengue por lá. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, além dos nove óbitos, até o dia 6 de abril, já foram confirmados outros 10 casos graves da doença. Isso também, sem contar aí, né, aliás, que entram nessa contagem os pacientes que registraram aí um quadro agressivo, mas sobreviveram. Pra se ter uma ideia do quanto esses números são expressivos, neste mesmo período, no ano passado, foram confirmados apenas dois casos graves e uma morte por dengue aqui no DF. Obrigada, Berenice. Depois do intervalo, o GDF decreta ponto facultativo para servidores nesta quinta-feira. E na reportagem especial sobre os 59 anos de Brasília, o assunto é gastronomia. Será que depois de quase seis décadas, já temos um prato típico pra chamar de nosso? A gente mostra já já. Pintou o perrengue? É só chamar Cristina Rocha. Galera, chega em você pedindo pra você resolver os casos ou não? E pra soltar a voz, Gustavo Mioto. E pra soltar a voz, Gustavo Mioto. Obrigado.